Eu sou cônsul do Nepal há 18 anos e tal, há 18 anos mesmo. Vivi intensamente e partilhei parte luminosa da minha vida e muito gratificante com os meus nepaleses, dando ajuda, dando amor, afeto e esperança. Ia quase todos os anos ao Nepal e realmente o Nepal era um país fabuloso, sobretudo com um povo único, na medida em que eles próprios, tudo o que faziam era Deus que estava junto deles para os proteger e para, no cotidiano, ajudá-los na sua bem forte e pesada vida. Vinham os mercadores de bem longe, sem haver estradas e, portanto, percorriam horas e horas para chegar ao mercado e venderem as suas ofertas para os deuses. É curioso que há muitos deuses, mas sabem que só existe um único Deus. Os outros são manifestações do próprio Deus, como nós temos também vários santos e, portanto, o Buda é uma manifestação de Deus. Brahma, Obisnu, Cristo, que eles também adoram, é também uma manifestação do único Deus. O que é muito interessante, porque são extremamente afáveis, bondosos, muito cheios de ternura. É realmente um país, era um país fascinante. E falar agora de Nepal é uma tristeza profunda e esperemos que as pessoas entendam que é necessário participarem do sofrimento e ajudá-los com toda a alma e com todo o amor. Por isso mesmo estamos a realizar aqui este evento. Estou aqui muito triste, por um lado, satisfeita por poder ajudá-los. Há uma palavra muito forte, muito profunda, que significa algo de muito importante para todos nós, que é a palavra Namasté. É a maneira deles receberem-nos quando chegamos ao Nepal. E Namasté significa, curva-me perante o Deus que existe em ti. Porque todos eles acham que têm Deus que os vai ajudar na sua vida difícil, no seu sofrimento. Há uma comunicação tão forte entre o homem, o divino e a morte, que nem a morte realmente o destrói. Porque a morte depois, quer dizer, continuam novamente a acreditar que vão reviver. E eu também sou um pouco assim. Também acho que não andamos aqui só por andar. Vamos ter outra finalidade, esperemos bem que sim. E que possamos ajudar hoje bem o Nepal. E com muito amor e com muita ternura que têm os nepaleses. Nós somos uma associação de voluntários que recolhe os alunos internacionais que vêm para cá estudar. Ajudamos-nos a integrar na cidade, tanto a nível cultural como a nível social também. Nós lembramos-nos deste evento, porque depois do que aconteceu no Nepal, uns estudantes nepalenses vieram ter connosco ao nosso gabinete e pediram-nos ajuda para tentar fazer um evento destes. Nós organizamos uma equipa, falamos em conjunto com a Reitoria e o Consulado de Nepal e juntamos os recursos necessários para fazer o evento que neste momento está a ocorrer lá fora. O objetivo é fazer passar a mensagem às pessoas e recolher também donativos para depois enviar para o Consulado para eles distribuírem às pessoas. Legenda Adriana Zanotto